Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre a reabertura da Guild Ghosts. Para quem nunca ouviu falar da Guild, ela foi fundada há mais ou menos 4 anos e apenas no jogo Terra Online. Ela ficou desativada por um tempo, voltamos agora no Terra num formato mais casual e com a chegada do Black Desert SA vamos abrir a Guild lá num formato mais sério. A ideia desse vídeo é apresentar algumas informações e filosofias da Guild que são muito importantes para quem tiver interesse em adentrar nesse grupo. Com alguns vários anos de gerenciamento de Guild, tem alguns erros que eu pretendo não cometer nunca mais. E outra coisa que certamente deu para fazer também foi definir um perfil de jogador que se encaixa mais no tipo de Guild que eu quero levar para frente. É óbvio que todo GM quer jogadores fortes que possam formar um grupo forte no final das contas, né? Mas eu preciso ser sincero que o meu foco inicial vai ser em pessoas que consigam lidar bem com outras pessoas. Eu já passei pelo momento de recrutar pessoas com base apenas na força, experiência e habilidade que ela tem dentro do jogo e o resultado não foi muito positivo. Porque nem sempre essas pessoas são pessoas com quem você quer conviver ou com as quais o seu grupo quer conviver. É preciso ter muito sangue frio para manter um grupo que ganha as batalhas mas que não consegue se relacionar bem entre si. Criar um meio termo dentro disso não é fácil, mas é basicamente como eu vou trabalhar a Guild. O grupo tem que se tornar forte, tem que se tornar competitivo, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar um jeito de conviver bem e se divertir nesse processo. Logo, a Guild no Black Desert não vai seguir um caminho casual. A gente vai estar interessado em participar do endgame, vai estar interessado em se tornar competitivo e participar o mais ativamente possível de tudo que o game tem a oferecer. E um recado muito importante aos seguidores do canal Ghosts que estão interessados em entrar na Guild, é muito importante saber diferenciar as duas coisas. Porque é muito importante que vocês sigam o canal, que vocês acompanhem o conteúdo, mas entrar na Guild é um momento totalmente diferente. Porque a Guild vai ter algum foco, vai haver alguma cobrança com relação a você fazer coisas que estão envolvidas com a progressão e evolução da Guild. E o fato de você ser um seguidor do canal não necessariamente faz com que você talvez se encaixe nas filosofias da Guild. É importante conseguir fazer essa separação e entender que a Guild Ghosts é uma Guild como qualquer outra que vai ter a sua organização, que vai ter as suas regras, que vai ter as suas cobranças. E você certamente vai ter que participar disso da mesma forma que qualquer outra pessoa faria. A maioria esmagadora, para não dizer todos os membros da Guild, é composta por jogadores que são adultos, que tem suas famílias, fazem faculdade, tem filho, trabalham e obviamente tem um tempo específico para poder jogar. Eu incluso. É importante você saber que independente de você ser um iniciante ou ser um jogador experiente, você vai ter espaço na Guild. Contudo, é importante você entender que algumas pessoas não ficam 24 horas em casa disponíveis para jogar o Black Desert ou qualquer outro jogo. Acho que essas são as informações iniciais mais importantes de qualquer pessoa saber, né, para se interessar ou não pela Guild. Se você tiver algum interesse em conhecer mais sobre a Guild, entre no nosso Discord, o link vai ficar aqui junto com essa postagem. Eu estou disponível praticamente o dia todo no Discord, se não por texto, por áudio também. Vocês podem chegar e trocar ideia e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Então é isso, o convite está feito, os contatos estão aí na descrição junto com a postagem. Os já interessados em entrar na Guild devem acessar o nosso Discord, lá no chat info vocês vão encontrar lá o que vocês devem fazer para se inscrever na Guild. E é isso, qualquer dúvida, colhem lá que eu estou disponível e essa parada. Aquele abraço e fui!